Deus é santo, Deus é santo, venha destruir, exato a Teu nome. Deus é santo, Deus é santo, venha destruir, exato a Teu nome. Olha ao redor e vejo tudo o que criaste aqui, oh maravilhoso Senhor, o Teu amor nunca parou. Não tenho palavras para expressar, ou descrever a Tua glória, como prova do Teu amor, e se eu Te dou, levanta a mão de Deus. Deus é santo, Deus é santo, venha destruir, exato a Teu nome.